Muito bem, estamos aqui no CIMEX, aqui no nosso maior sindicato, falando do setor metal mecânico, metalúrgico, elétrico, enfim, estamos falando de serviços, estamos falando de parcerias, estamos falando do mercado interno e hoje, recebendo o pessoal da Etiópia e da África, estamos falando sobre mercado internacional, mercado externo, que em vários segmentos tem muitas oportunidades, já que a grande maioria das nossas empresas são pequenas empresas, abre um nicho novo, um mercado novo já complica até a produção aí todo, mas nós temos que buscar aqui internamente financiamento, estrutura e é isso que a gente vai debater com quem está no dia a dia enfrentando isso. Adão Marques, diretor da PHD Guindastes, aqui conosco, nos falando da realidade, como é que está o setor de Guindastes aqui no Brasil hoje, nesse segundo semestre de 2015? Boa tarde Carlos, hoje a gente está enfrentando aí uma crise, acho que essa crise iniciou e parece que está demorando um pouquinho, mas o mercado está um pouquinho retraído, mas a gente tem trabalhado bastante, eu acredito que quem for a campo e trabalhar bastante ainda consegue se safar dessa crise, ou pelo menos amenizar um pouquinho, é o que a PHD está fazendo, nós estamos aí correndo de todos os lados, até investindo em produtos diferentes para que a gente possa até dar uma amenizada nessa crise, que eu acho que não tem ninguém que possa dizer que a crise está boa, a crise está muito ruim, mas se a gente ficar parado, acho que a crise fica pior ainda. Falando nisso, até para entrar no mercado, competir mais, você disse que está aí trazendo novos produtos para o mercado, a realidade hoje da PHD, que produto a gente está colocando e para que segmento, até para a gente conhecer um pouquinho da realidade da PHD? Não, a PHD hoje fabrica guindastes, fabrica cestos aéreos, grua de torre, e agora era, vamos dizer, o guindaste normal, o tradicional, era o cavalo de batalha. Como a situação ficou um pouco ruim, a gente está tentando investir aí na área florestal, que é um guindaste um pouquinho diferente, e temos correndo atrás disso. Agora, recentemente, nessa semana, eu recebi também uma solicitação lá do Belém do Pará, que está necessitando de um guindaste um pouquinho diferente. Então, eu estou mandando o meu rapaz lá, semana que vem, ou na próxima semana, na outra semana, inclusive, para ver lá o que a gente pode fazer, porque é um mercado que sempre tem. Quando chega na situação, você tem que procurar todos os nichos de mercado. Sempre tem uns guindastes um pouquinho diferentes, que se adaptam mais nesse tipo de serviço. Então, aí você tem que correr atrás e tentar trazer mais esse nicho de mercado. Quando a gente estava aí com uma produção muito alta, correndo atrás de produção, de entrega de equipamento, a gente não tinha muito tempo de ver produtos novos. Agora que tem essa crise, sobra um pouco de tempo, e a gente tem que estar manobrando isso, pesquisar, desenvolver, para a gente ver se consegue, pelo menos, assimilar um pouquinho dessa crise. Matéria-prima. A gente está falando aqui em desenvolvimento, eu sei que tem muita coisa sendo importada, outros vêm aqui do mercado de aço, estrutura. Como é que está isso, a realidade do preço e o fornecimento, até porque a gente está no mercado aberto agora. Preço é o mercado internacional, não é? Como é que está a realidade? O preço ainda está com o preço, diria, deu um pouquinho de aumento, mas a gente diz que o preço ainda está aceitável, entende? Apesar de tudo que tem, o dólar nesse patamar, o euro também subiu, mas a gente ainda consegue, pelo menos o que a gente está fabricando aí, a matéria-prima, no momento, não é problema nenhum. E, claro, é aquela história, você paga, às vezes, alguns aumentos, só que você não consegue repassar, você tem que assimilar e absorver esses aumentos aí, mas temos caminhando, temos caminhando. Dentro da tua área de guindaste, como é que está a carga tributária? Ela está que nem todo outro mercado metalúrgico, eletrônico, enfim, ou tem alguma vantagem pelo produto, alguma coisa, tem algum incentivo, alguma coisa? Não, na realidade, o único incentivo que tem, não é nada diferente dos outros, o único incentivo que tem é que o guindaste tem uma líquida de imposto reduzida, então o ICMS é um pouco menos, então a gente tem essa vantagem, entende? A gente compra com esse ICMS cheio e a gente paga um pouco menos, então essa é uma das vantagens que a gente tem. Mão de obra, até pouco tempo, uma briga danada, o funcionário estava aqui escolhendo onde ele queria trabalhar e tudo, a realidade dentro do teu setor, como é que está? Até porque tu tem uma mão de obra especializada, é solda, é toda uma estrutura que tu tem que acompanhar dentro do setor de guindaste. Não, a mão de obra hoje está fácil, está bom, até porque, na realidade, todo mundo encolheu o seu quadro, inclusive nós encolhemos o nosso quadro, mas hoje, se a gente precisar de mão de obra, hoje é só tu dar um grito, aí salta bastante gente. Hoje, o salário, está tudo compatível, está dentro do esquema, até porque é uma preocupação permanente do CIMEX também, fazer o reajuste, é só que as empresas estão sentindo muito essa crise que está aí, e a dificuldade, principalmente com o valor agregado do produto, do financiamento. É, na realidade, isso é verdade, mas o salário continua no mesmo patamar. Claro que a gente, para conseguir a gente caminhar mais ou menos no mercado dentro dessa crise, a gente tem que fazer uma redução de quadro. Fazendo uma redução de quadro, a tua folha, os teus encargos, então diminui bastante. Qualquer empresa que estiver nessa situação, tem que fazer alguma coisa, e alguma coisa é você tirar pessoal, que ninguém gosta, eu não gosto de tirar gente, mas se tu chega num ponto, tu vai absorvendo, acho que mais um mês, mais um mês, mais um mês, fica três, quatro, cinco meses, quando tu vê, agora não dá mais. Aí tu tem que pegar e tomar uma atitude e fazer, mesmo contra a gente, a vontade da gente, mas tem que fazer, quem não fizer isso, cada vez fica pior. A tendência é criar um problema cada vez maior, a crise, acumula a dívida e não consegue mais sair, começa a atrasar imposto e a coisa complica. Estamos aí com os africanos, a Etiópia é presente, esses dias nós tivemos o pessoal que fez a feira lá em Nairobi, está aí o Brandaliz trazendo toda uma estrutura lá, como é que tu está vendo o mercado? Tu que é um cara que viaja pelo mundo seguido aí, vai buscar novas tecnologias, parcerias, entendendo o mercado, o mercado africano para ti, como é que tu vê? Na realidade, eu ouvi essa feira aí, era para mim ter ido, mas eu no momento não tive oportunidade de ir, mas coloquei um funcionário meu que foi, um assessor que eu tenho lá, e ele veio com as notícias muito boas e tal, e a gente está trabalhando aí para que hoje também, nessa reunião, a gente veja aí o que a gente pode fazer. Eu acredito que o mercado da África é bom, está crescendo bastante, eu há tempo atrás já tinha mandado alguns equipamentos para a África, não por intermédio da PHD, mas eu vendi caminhões, vendi para empresas de caminhão que estavam mandando os caminhões completos com guindaste para a África, e foi bastante guindaste meu, até às vezes eu conto uma história, que eu teve um cara de Fortaleza que me ligou, queria um guindaste, e não conhecia a PHD, então ele disse que ficou conhecendo lá na África, porque aí ele viu o telefone, viu a plaquinha de identificação do equipamento, e aí me ligou, eu queria comprar um equipamento. Então é um grande mercado, é só trabalhar corretamente, pegar as informações para não errar, porque além de vender, a gente precisa receber. Exatamente. Então o mercado nosso é complicado aqui também para quem vende fora, e nós quando vamos para lá, pegar boa informação, trabalhar, levar um produto, ter pós-venda, ter parceiros, não tem problema. Acredito que não, a gente vai fazer tudo dentro do que pode fazer, tudo documentado, entende, esse pessoal está chegando agora e vamos ver, a gente já está trabalhando desde daquela feira, não se parou, está se trabalhando, enviando documentação, enviando folders, tudo para ver se pessoal, a gente consegue fazer uma parceria com alguém lá. está bem encaminhado e hoje vamos ver o que pode acontecer, pode melhorar hoje até a situação. Muito bem. Adão Marques, diretor da PHD Guindastes, aqui de Caxias, para enfrentar esse mundão que está aí, não precisa ter medo, é só trabalhar certinho, produzir com qualidade, prestar pós-venda, respeitar o cliente em qualquer lugar do mundo, vender aqui, vender lá fora, tem a cultura, tem os impostos, tem uma complexidade danada, mas depois que pegou o jeito, vamos conquistar, até porque a gente tem várias empresas nossas aqui que estão indo para o mundo, de serviço, de indústria, em qualquer área. Adão Marques, empresário de qualidade aqui na Serra Gaúcha, para o mundo, aqui no especial, na parceria do Cimex, com o pessoal da Etiópia e da África, um grande mercado para você, que é empresário. Medir forças nunca é a melhor saída, ainda mais em momentos de crise, onde todos saem perdendo. Por isso, acreditamos que o diálogo, o comprometimento e a união são as melhores alternativas para o sucesso coletivo. Vamos juntos encontrar saídas, caminhar lado a lado por um futuro melhor para todos. Somente unidos podemos vencer essa batalha. Essa é a marca das empresas do Cimex. Nossa luta é pelo emprego. Nossa causa é o trabalho. A tranquilidade. O acidente. A agilidade. Experiência em mais de 500 mil atendimentos e emergências médicas. A missão da Emercor é cuidar de todos com carinho e atenção nos momentos que você precisa. Emercor. Desde 1995. Cuidando mais de você.